Hoje é 5 de setembro, a quinta-feira está começando no Brasil e terminando aqui na Austrália. Meu nome é Adriana, eu sou diretora da Day Science e hoje a gente vai ter um convidado mais que especial, o doutor Paulo Vitor Novaes, que está fazendo o seu segundo doutorado em contabilidade na University of Technology, Sydney, em Sydney, Austrália. Então eu vou convidar o doutor Paulo para entrar e conversar com a gente. Olá! Boa noite, Paulo, tudo bom? Tudo jóia. E você, como é que você está? Deixa eu ajeitar aqui o negócio. Eu acho que está certo. Está me vendo bem? Como foi o seu dia em Sydney? Foi legal, né? Fez um calorzinho aqui, então a gente conseguiu aproveitar um pouquinho nessa cidade maravilhosa, essa cidade bonita, segura e cheia de coisas, cheia de atratividades, né? Então a gente conseguiu dar uma rodada aqui. Depois de uns dias bastante intensos, que foram aí segunda, terça e quarta, que tem sido, na verdade, as segundas, terças e quartas. Mas enfim, foi muito bom, foi muito bom. Como é que foi aí, então? Que ótimo. Aqui foi um dia chuvoso. O dia inteiro chovendo. Não vejo a hora desse inverno acabar, porque o inverno aqui só chove. Ah, não. Aqui, assim, oficialmente já acabou, né? A gente já está na primavera. E aqui, literalmente, virou o dia primeiro, acabou aquela sensação de inverno. Agora é só solzinho, às vezes dá um friozinho de nada, mas assim, já tem uma outra ideia da cidade. Que maravilha. Deixa eu apresentar o Paulo formalmente. O doutor Paulo Vitor Novaes é do Espírito Santo. Ele é bacharel em contabilidade pela Universidade Federal do Espírito Santo. Possui MBA pela Fucado Business School. Ele também é mestre em contabilidade e finanças pela Universidade Federal do Espírito Santo. E é doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele fez um período de doutorado sanduíche na University of Florida, nos Estados Unidos. E em 2024, esse ano, o doutor Paulo conquistou uma bolsa para o seu segundo doutorado na área de contabilidade na University of Technology, Sydney, aqui na Austrália. A bolsa que o doutor Paulo conquistou, ela tem um valor de aproximadamente 276 mil dólares australianos. Esse valor inclui 42 mil dólares australianos de taxas da universidade por ano. Então, durante três anos e meio o curso. Inclui também 37 mil dólares australianos por ano de ajuda de custo, que é o valor, como se fosse o salário, que cai diretamente na conta do aluno quinzenalmente. Ele está agora no sexto mês do seu doutorado e já atua como tutor na universidade, que também é um trabalho remunerado e ajuda aí com as despesas, a parte financeira de viver na Austrália fazendo o curso. A pesquisa do Paulo é sobre financiamento de projetos e exploração no setor de mineração. Paulo, parabéns pela trajetória. É muita coisa, é uma bagagem impressionante que você traz. E conta pra gente qual que foi a sua motivação pra vir fazer esse segundo doutorado aqui na Austrália. Porque a gente sabe que um doutorado já é puxado, é difícil. E aí, um segundo, e por que a Austrália? Bom, é muito difícil dar uma resposta direta pra essas perguntas, né? Por isso que a gente tá aqui, né? Com o espaço mais aberto pra tentar não só dividir, mas também inspirar de certa maneira, né? Porque da mesma maneira que nós dois estamos aqui na Austrália e possivelmente fomos inspirados por alguém, talvez a gente pode dar sequência a essa corrente do bem ali, né? Inspirar pessoas, eu super sou a favor disso. Mas vamos lá, eu vou tentar. Eu vou tentar ser sucinto. Essa não é uma das minhas características. Fica à vontade. Porque eu realmente gosto de conversar e tudo mais. A palavra é toda sua, fica à vontade. Joia, joia. Se eu ficar viajando muito, você pode me puxar de novo pra pra terra. Que é melhor. Enfim. Bom, no Brasil, a gente aprende, acostuma, eu acho que acostuma, é a melhor forma de dizer, acostuma a viver de uma maneira que depois que a gente tem um parâmetro e vê que, poxa, tem como ser melhor, a gente volta e compara o Brasil e fala ah, cara, podia ser diferente, né? E essa, engraçado que assim, tudo a minha vida tem muito a ver com educação, porque essa primeira impressão que eu tô te chamando aí de parâmetro foi pra participar de um congresso em Viena, na Áustria, em 2016, depois do mestrado. Eu já não era mais aluno do mestrado, eu ainda não era aluno do doutorado, então significa que eu tava no limbo, que também significa que eu não tinha recurso pra pesquisa, eu dava aula numa faculdade privada, no Espírito Santo, que não tinha essa veia de pesquisa, logo, tudo isso pra dizer que eu fui ali na raça, no próprio bolso, pra participar desse congresso. E lá, além de conhecer, foi a primeira vez na Europa, além de conhecer uma universidade excepcional, eu vi que a gente tava jogando num nível diferente, sabe? Nas minhas aulas, eu costumo brincar muito, eu faço sempre analogia com dois campos, que é cozinha e futebol, duas coisas que eu gosto. Então, nessa espécie de comparação aí, eu sempre brinco que eu consegui, não necessariamente lá naquele congresso, mas eu vi que, eu falei, poxa, eu sou um time de série D e tive a oportunidade de assistir a um jogo de série A, sabe? E eu falei, é muito diferente. E não tô querendo faltar com respeito técnico com os lugares onde eu estudei, não mesmo, porque tecnicamente a gente estuda quase com a mesma coisa, mas é o entorno, sabe? É o conjunto de recursos que a gente precisa utilizar pra fazer pesquisa, né? Você sabe bem isso, em algumas áreas até mais do que na contabilidade, isso é verdade. Então, depois que a gente visita um campo de pesquisa desenvolvido, a gente fica, poxa, por que que não é assim, né? Por que que o nosso não é assim? E isso se expande não só pra pesquisa, isso se expande pra sociedade, né? A gente olha pra cidade, olha pro transporte público, sabe? Pras pessoas vivendo ali, fica, por que que o nosso não é assim? Tem um pouco de... Assim, essa conversa, ela pode cair ali pra síndrome de frelato, mas eu não acho que é, porque a partir do momento que você tem a experiência, e você sabe bem disso, você volta pro nosso quintal e fala, poxa, podia ser melhor, as pessoas podiam ser mais respeitosas, o governo podia... Aí a gente cai no papo do governo, que também é muito forte. Mas eu acho que antes de, ou acima de falar de governo, a gente tem muito, tem muita coisa cultural. E de novo, não querendo negar nossas raízes, nossas culturas, mas tinha coisa que dava pra ser melhor. Enfim, colocando tudo isso num pacote, eu acreditava, né, que eu queria muito, eu queria muito viver essa experiência. E a gente, depois que vai crescendo, vai conhecendo novas mentes, e vendo que tem mais gente pensando igual, isso fortalece ainda nosso sentimento de eu quero ter essa experiência. E academicamente, eu tive isso com o meu professor, que foi meu orientador no mestrado. Ele foi, talvez, a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que tiveram essa inserção no mercado internacional de pesquisa. E, por meio dele, eu falei assim, poxa, ele foi, eu respeito demais, eu quero ser um cara respeitado como ele. Aí, depois, trabalhando onde eu... De certa forma, ainda estou vinculado, na verdade, só estou licenciado na FUCAP, que é onde eu fiz o MBA, inclusive. Então, atuei nos últimos anos lá como professor, enfim. Lá, eu também tive essa experiência, tendo professores, colegas, né, que tiveram experiência internacional. E eu falei, cara, eu preciso disso. Eu quero ter esse sentimento. Mas, desde então, desde lá, eu não queria simplesmente ter uma experiência ali de curto prazo e voltar triste, no sentido de experimentei tudo o que eu queria e agora eu não vou ter mais. Eu queria que isso perdurasse. Então, tentando caminhar, eu estou sendo bastante sucinto nessa história. Em dado momento, quando eu estava no sanduíche, eu estava nos Estados Unidos, eu estava na Flórida, né, na cidade de Gainesville, eu, em conversa com o meu co-orientador, um brasileiro também, excepcional pesquisador, um cara que está publicando muito na área, enfim, top 3, um cara que eu tenho o máximo respeito, ele falou assim, cara, o pós-doc está difícil. Aqui não tem verba para pós-doc, em lugar nenhum tem verba para pós-doc, para a nossa área. Você, resumindo, você animaria a fazer um, começar do zero, fazer um segundo doutorado? Ah, amanhã. Começaria amanhã. Assim, se fosse preciso, até abandonaria ali nos 40 do segundo tempo, o meu. Mas, não, não foi preciso. E, aí, caminhando para responder, eu acho que a primeira resposta, então, está mais ou menos dada, né, ter essa vivência prolongada, não sei por quanto tempo, depois a gente vai entrar nesse assunto, mas a primeira ponte, a primeira parte da resposta é essa, estar num ambiente desenvolvido, ter experiências, assim, só para citar um exemplo de o que significa esse centro desenvolvido. aqui e lá nos Estados Unidos também tive uma série de seminários com pesquisadores do mundo todo. E a gente tem, enquanto aluno de doutorado, enquanto professor, se for o caso, debater com esses pesquisadores, criticar os artigos dessas pessoas, e é uma oportunidade única, sabe? Porque a gente, nessa função de debatedor, a gente não está como audiência, a gente está como debatedor, como crítico. Isso é maravilhoso, assim, é uma coisa que falta muito, pelo menos nos centros que eu habitava, né, ainda habito, de pesquisa, eu digo, falta muito essa abertura para a crítica, essa abertura para uma conversa, assim, vamos abaixar as guardas, né, e está tudo bem, isso não é pessoal. Eu já conversei com vários amigos que pensam igual, de lá no Brasil, assim, poxa, parece que quando a gente faz uma crítica aqui para um trabalho no Brasil, o cara acha que eu estou criticando ele. Não, eu estou criticando o trabalho dele, e é para o bem. Enfim, esse tipo de visão é algo que parece ser muito comum, foi algo que eu vi como comum nos Estados Unidos, algo que eu estou vendo como comum aqui. E para fechar esse ponto, semana que vem, agora, segunda-feira, a gente vai ter um dos pesquisadores, que eu falei, ele tem no mundo todo, vai ser um pesquisador de Harvard. Então, a gente tem, respeitando, né, assim, entendendo o tamanho de Harvard, a gente pensa, assim, olha a oportunidade que a gente tem de pegar um trabalho desse em estágio, no gerúndio, e poder contribuir, sabe, poder criticar, poder ler, poder participar, eventualmente até ser citado, citado ali nos reconhecimentos, nos agradecimentos da pesquisa, né, Então, isso, para mim, vale muito, assim, é uma coisa que era isso que eu queria, sabe? Eu costumava, inclusive, brincar que eu terminei, ok, feliz, o primeiro doutorado, mas eu tinha aquela música do U2 na cabeça, né, que é, Brice Thiel, Heaven, Fall, Bram, Novo, e Foro. Então, sabe, faltava ali, eu ainda não tinha conseguido achar aquilo que eu queria. Então, parece que agora, isso está sendo realmente coberto, eu estou conseguindo encontrar e ter as experiências que eu esperava ter. Aí, a segunda pergunta foi, por que Austrália? A segunda parte da pergunta. Coincidentemente, a gente, coincidentemente, eu tive a oportunidade de ter como co-orientador um professor que estudou aqui. Coincidentemente, não. Enfim, tudo começa por ele, né? Esse co-orientador, que eu super respeito, o cara está voando, né, como a gente brinca, ele fez doutorado aqui. Ele fez doutorado aqui e na época, quando eu estava lá, isso foi lá para outubro de 2022, eu estava lá na Universidade da Flórida, minha vontade, sinceramente, era fazer lá. Era começar do zero lá. Tentei, mas não consegui. O processo lá é mais complicado. Honestamente, o processo é mais complicado. Eu acho que eu não tive tempo de preparação para o processo de lá. Aí, poxa, a gente vai ficar mais velho, ter terminado o doutorado. Eu terminei. Antes de terminar a minha idade, eu já estava dando muitas aulas. E chegou um ponto ali de 2023 que eu falei assim, eu acho que eu vou ter que jogar a toalha, porque eu não vou conseguir me preparar para uma prova muito, muito, muito espinhosa, né, que é o chamado GMAT. Não sei se você já ouviu falar dessa prova. É uma prova comum para a área de contabilidade, finanças, business, de maneira geral. É uma prova em inglês, obviamente, medindo ali três, quatro, três áreas. Enfim, é bem complicada. Mas essa prova não é pedida aqui na Austrália. Graças a Deus, não. É. Graças a Deus, não. E tem um detalhe, assim, não pede essa prova. Perceba, não é uma prova de proficiência em inglês. É uma prova que é em inglês, mas de... Inglês. De como técnico. É basicamente, assim, matemática, de maneiras diferentes, de prismas sobre prismas diferentes, e inglês como uma forma técnica. Não proficiência em inglês. Aí eles pedem isso e pedem TOEFL ou IELTS ou coisas assim. Normalmente lá nos Estados Unidos é mais comum o TOEFL e aqui é mais comum o IELTS. Mas se você chegar com TOEFL, que foi o que eu tinha, você também pode. O detalhe é que para os Estados Unidos eles exigem um nível de TOEFL aqui. Não vou lembrar outros números, não. E para cá, para a Austrália, eles exigem mais. E é engraçado que eu tinha suficiente para cá para os Estados Unidos. Mas estava abaixo do que a Austrália exigia. Mas aí é que vem, assim, um pouco de... Um pouco de... Do relacionamento que você cria, né? Inclusive eu vi um postzinho que você fez, que vocês postaram hoje. Eu achei sensacional. Aqueles seis passos para a conquista do outro. Para conseguir a posta. Eu achei bem legal. E um deles fala dessa entrevista. Primeiro você procura um supervisor, um orientador, e depois vai fazer uma entrevista. nesse ponto foi onde eu consegui... Como a gente costuma dizer, eu consegui azeitar essa relação para que o caminho já estivesse bem pavimentado. Sabe? Então eu tinha feito essa reunião com esse professor, com o meu atual orientador, quando eu ainda estava nos Estados Unidos. Então ali eu criei plano A e plano B. Meu plano A, honestamente, era Estados Unidos. E o plano B era Austrália. Mas assim, era um baita plano B. Porque meu orientador, de novo, ele estudou aqui, meu orientador, ele estudou aqui. Ele viveu aqui todos os anos, uns quatro anos, uns três anos e meio do doutorado. Ele falava mil maravilhas. Ele adora a Sidney. Então eu também comprei isso, além de, claro, assistir a vídeos, além de ver coisas sobre a cidade e ficar encantado. Então, plano B, ele não é... Ah, nossa, vou para o plano B aqui, que pena. Não, poxa, a gente está aqui. O prêmio de consolação. Não é o prêmio de consolação mesmo. Principalmente depois de chegar e falar, cara, não, você é muito melhor do que eu imaginava. Então, a história começa por aí. Só que eu tenho que acrescentar um ingrediente forte aí nessa receita, que é a senhora, minha esposa. Minha esposa, ela é apaixonada por praia, por ambiente de praia. E, embora a gente estivesse na Flórida, que também é famosa por praias, é diferente, sabe? É diferente. Quando você fala de Sidney, todo mundo fala, é o Brasil, o Brasil que deu certo, é um clima parecido e tal. É verdade. Tudo isso é verdade. Deu certo no sentido de segurança, no sentido de, enfim, qualidade de vida. e com características naturais parecidas com o Brasil. É verdade. Então, assim, quando a gente conversava, e óbvio que isso não é uma decisão só minha, depois que a gente casa, não tem como falar, vamos, você me acompanha, não é por aí, sabemos disso. Então, quando a gente parou várias vezes pra conversar sobre isso, sobre o futuro, e aí o que a gente vai fazer? A gente, sabe, a gente ficava, a gente deixou de fazer várias coisas, a gente deixou de equipar nosso antigo apartamento, onde a gente morava, né? Não era nosso, mas onde a gente morava. A gente deixou de ter a nossa cara, porque a gente tinha aquele sentimento de que era provisório, sabe? Ah, não vamos fazer isso, não vamos colocar um quadro, não vamos pintar, porque, poxa, a gente não sabe como é que vai ser, então, assim, esse ingrediente é muito, muito significativo, não só porque ela está me ouvindo ali do quarto, mas é muito verdade isso, sem esse apoio, sem esse abraço, assim, seria muito mais difícil, seria muito mais difícil, estar aqui seria muito mais difícil, tomar essa decisão seria muito mais difícil, então, isso acho que tem que ser, tem que ser levado em consideração, não sei, as pessoas que estão, que estão assistindo, não sei o que que, quais são as características familiares ali, então, acho que você ter pessoas que pensam junto, que pensam o futuro junto, é algo essencial, assim, para tomar uma decisão bem tomada, com um planejamento bem feito, então, acho que isso aí é bastante importante. Deixa eu só abrir um parêntese aí na sua fala, porque eu acho que a Austrália, nessa condição que você veio, como bolsista de doutorado, é um excelente lugar para você vir com família, porque o visto para aluno de doutorado, ele tem uma série de vantagens que os outros vistos de estudantes não têm, então, a sua esposa, ela pode trabalhar 40 horas full time, pode, inclusive, você está cuidando da sua carreira, ela pode fazer uma carreira na Austrália também, como dependente do seu visto, todos os direitos que o visto dá. Então, eu acho que é mais uma vantagem da Austrália, é claro que eu não sei as regras dos outros países, mas é super possível, tipo, para ela fazer a carreira dela aqui, com todo esse apoio que tem da bolsa, do esposo ser bolsista de doutorado. Muito, muito, muito bem pontuado, assim, comparando com os Estados Unidos, é muito verdade, se a gente estivesse na mesma situação lá, ela não poderia trabalhar. o visto, pelo que a gente sabe, ele não daria essa permissão para ela trabalhar aqui, como você falou, eu acho que até 48 horas. É, não tem limite de horas. é, exato. Eu, como estudante, tenho umas, por ser estudante de mestrado ou doutorado, no caso, doutorado, ela pode, então, é uma exceção da regra para dependente de bolsista, dependente de estudante, de visto de estudante. caso, é, foi a maneira, foi a maneira mais interessante até, que a gente encontrou para ela, para ela vir. Mas isso é um ponto bem, bem interessante mesmo. É. Então, aí, você achou a, o caminho para o segundo doutorado como uma alternativa, para ir para um centro de pesquisa no exterior, talvez, assim, o caminho mais, não vou dizer mais fácil, mas, assim, o caminho mais direto, ao invés de um pós-doutorado, porque a gente sabe que um pós-doutorado é muito mais restrito. Tipo, pelo menos na Austrália, tem recurso, mas as vagas que abrem são bem específicas. É, tipo, eles vão querer ali aquele profissional bem moldadinho para aquela vaga em específico. Então, assim, não tem tantas oportunidades como para, como as bolsas de doutorado. E eu acho que é uma dúvida frequente das pessoas que procuram a D-Size se existe bolsa para o segundo doutorado, porque alguns órgãos na Austrália, eles deixam claro que a bolsa não pode ser dada para alguém que já tem um prévio doutorado. Mas isso não são todos. Na verdade, são poucas que têm essa norma. E aí, é legal você trazer a sua história porque aí comprova isso, que é super possível. E aí, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre esse processo de como foi para você conseguir a bolsa. Como que é o processo lá na UTS para a área de contabilidade, que é outra coisa também que eu acho que as pessoas não sabem é que existem pesquisas nessas áreas administrativas. Porque, assim, se vê muito a galera fazendo o doutorado nas áreas de tecnologias, né? As engenharias, a química, a biologia, mas essas áreas mais administrativas, nem sei se estou usando o termo certo, porque realmente fora da minha alçada. Mas a contabilidade, administração, economia, é um pouco mais raro a gente ver as pessoas indo para a área da academia. Então, assim, muita gente chega e pergunta, mas vocês trabalham com essa área? Existe bolsa para essa área? Eu disse, não, claro que existe. Na Austrália, existem pesquisas em todas as áreas. Com bolsa também, porque quem faz pesquisa na Austrália tem as bolsas, né? Então, assim, é legal você vir falar até da sua área de pesquisa também. Então, assim, como que foi o processo para você conseguir a bolsa? Você já sabia que tinha essa bolsa aqui? Tá, ótimo. Tem vários pontos aí que a gente pode explorar, mas o primeiro deles, deixa eu contar como é que foi. É um ponto, não vou falar que é um problema, não. É uma situação que aconteceu comigo que não dá para garantir que outros vão poder seguir exatamente o mesmo caminho. Eu acho que o primeiro passo é fazer um serviço, entregar sempre, né? Entregar sempre o possível, mostrar serviço, como a gente fala, né? Mostrar serviço, fazer seu nome. Por quê? Lembra que eu falei que quando eu conversei com o meu, hoje, orientador, lá em outubro de 22, a gente criou um caminho, estreitou uma relação e pavimentou esse caminho? Eu diria que o primeiro passo é você estreitar essa relação, fazer com que ele goste, né? Que o orientador goste do seu perfil, mas que não seja forçado. A coisa tem que dar o match, sabe? Então, foi isso que aconteceu, assim, acabou que o meu orientador, o co-orientador na época, ele falou assim, olha, ok, aqui está difícil, cara, se você quiser, eu posso te colocar em contato com o meu, então, orientador, meu antigo orientador, orientador é sempre orientador, nunca tem ex, antigo, nada disso, né? Posso te colocar em contato com o meu orientador de lá, da UTS. E eu falei, beleza, aceito. E ele me colocou, e na época, inclusive, bateu, não sei se vai, não está na pauta não, mas a gente pode falar um pouquinho sobre o desafio de idiomas, né? Eu estava nos Estados Unidos nessa época, então, eu já estava bastante confiante ali com o meu inglês, e falei, mas, cara, o cara é australiano, e aí, será que eu vou entender e tal? Fiquei aquele nervosinho ali, mas, graças a Deus, foi super tranquilo, ele tem muito sotaque, ele é, ele tem uma fala carregada, mas, assim, consegui entender perfeitamente, falar, ok, e ele gostou de mim, ele gostou, sabe, do que ele viu, ele entendeu que tinha um potencial, e ele falou assim, não, legal, a gente saiu dessa conversa com ele dizendo para eu aplicar, ele falou, pode aplicar, qualquer um desses assuntos você falou que você já vem pesquisando, por isso que eu falei assim, a minha história eu acho um pouquinho mais específica pelo fato de eu já ter, por eu já estar naquele momento no final do doutorado, do primeiro doutorado, e no mestrado, em contabilidade também, também fiquei bastante engajado com pesquisas, então eu tinha ali um histórico para mostrar, e um potencial ali também, que a gente estava vendendo o tempo todo o potencial, né, a gente está vendendo o futuro, então ele falou assim, pode aplicar, mas até então ele não falou nada sobre bolsa, mas, segundo, né, assim, a sondagem era de que eu teria, mas nada oficial, nada oficial mesmo, até os 40 do segundo tempo que não tinha nada oficial, aí, quando eu decidi, foi legal isso, assim, quando eu decidi, quando a gente voltou para o Brasil, no primeiro fevereiro de 2023, eu estava ainda na pegada de que não, beleza, Austrália, maravilhoso, tal, a ideia é muito fantástica, mas eu quero Estados Unidos, então, eu cheguei e fui muito honesto, eu tenho esse problema, não é problema, eu prefiro falar a verdade, sabe, o tempo todo, e eu falei com ele, eu falei assim, porque eu meio que deixei, tentei deixar os caminhos abertos, mas em um dado momento, eu falei assim, não, não dá, não dá para deixar, parece que eu estou alimentando aqui, sabe, e estou querendo, na real, o outro, então, eu peguei e falei para ele, eu falei assim, professor, eu, e ele me mandou para o e-mail, né, quando você vai fazer, quando você vai aplicar, e eu falei, professor, a gente pode marcar um outro, um outro Zoom? E ele, claro, claro, a gente marcou, já estava no Brasil, e eu falei com ele, falei, professor, nos últimos meses, lá nos Estados Unidos, eu recebi um convite, na verdade, um incentivo, um empurrão, para não achar que é incentivo financeiro, nada disso, não é assim, um empurrão, para que eu fizesse lá nos Estados Unidos, e ele falou assim, cara, eu concordo, eu acho que você tem que tentar lá, porque, é engraçado, né, assim, que na minha área, só na minha área, Estados Unidos, o centro de pesquisa norte-americano, está em outro patamar, a Austrália está aqui, para mim, junto com a Europa, alguns países da Europa, enquanto o Brasil vai sumir da nossa, e eu acho que eu não estou faltando com respeito, não, eu não estou faltando com respeito, eu posso usar, eu posso usar dados de publicações, para mostrar quantos brasileiros, que atuam no Brasil, estão publicando no exterior, você conta, sabe, você conta em pouquíssimos dedos, na minha área, se eu estou falando da área de contabilidade de finanças, e tal, mais de contabilidade até, então, ele falou assim, não, eu concordo, eu te apoio nisso, mas, eu não posso deixar, ele foi exatamente na mesma reunião, ele falou assim, eu não posso te deixar sair, e, sem eu tentar nada, foi mais ou menos assim, uma negociação, então, eu vou fazer o seguinte, eu te apoio, vai lá, eu vou torcer muito por você, mas, eu queria te dizer que, eu te ofereço uma bolsa aqui, eu te ofereço uma bolsa, e, você, lembra do inglês, que eu ainda não estava ali no limite, estava acima dos Estados Unidos, mais abaixo do que a Austrália pede, aí, você não precisa fazer inglês, não, está mais provável que você, né, você é proficiente, aí, eu falei, e você sabe que, essas provas custam dinheiro, né, são em dólar, poxa, eu já fiz algumas provas dessas, e, todas doem no bolso, então, eu falei, cara, que situação, ele me quer, eu acho que eu comprei, comprei a ideia, né, ou ele comprou a ideia, enfim, o que é legal, é que, assim, eu acho que, às vezes, o brasileiro acha, ah, não, porque as universidades, não tem renome, e tudo mais, a gente não vai ser valorizado, e, assim, é totalmente o contrário, é, e aí, quando você recebe, um convite desse, tipo, uma oferta dessa, e aí, que abre as sessões, não, você não vai precisar nem fazer a prova, porque eu tô vendo que seu inglês tá ok, é, tipo, assim, eu, eu me sentiria super valorizada, tipo, como que você se sentiu? Muito, muito, eu lembro que, assim, era, pelo fuso horário, né, era, tipo, sete horas da manhã, sete e meia da manhã no Brasil, e a gente tava ali, preparando café, alguma coisa assim, e eu, eu falei com a esposa, hoje, ela tá bem, tá evoluindo bastante no inglês, mas, na época, assim, eu precisava traduzir muito pra ela, aí, eu falei, moça, entendeu isso? Ela, não, eu falei, depois que caiu, depois que desligamos, né, a ligação ali, eu falei, ó, ele me apoiou, mas ele tá dizendo que, mesmo assim, se der errado, ele vai me apoiar, ele, inclusive, tá oferecendo bolsa, e, e, me, dispensando o inglês, aí, eu fiquei sem palavras, eu lembro disso, assim, e pegando esse ponto, que você tá falando, que é muito legal, assim, semana passada, semana passada, eu retrasada, passada, eu tive um, um outro caso desse aqui, já, com outro professor, lá na UTS também, ele é também da contabilidade, que, resumindo a história, ele falou assim, resumindo bastante a história, chegando no ponto que eu preciso, que ele falou assim, eu sabia que, eu sabia que você ia se dar bem aqui, aí, o outro colega, que é da Mongólia, até, ele perguntou assim, mas, como assim, por que você sabia que ele era, que ele era bom? E eu, super sem graça, já, tipo assim, é muito elogio, eu falei, não, gente, calma aí, baixa, não precisa, né, ele falou assim, pela experiência que eu já tive, brasileiro, ou sul-americano, que gosta de academia, gosta de verdade, não é só gostar, né, é bom de verdade, e eu fiquei assim, uau, sabe, que legal, que, que, eu fiquei nas nuvens nessa hora, sentindo ali, um peso da responsabilidade também, mas assim, vendo que a gente, acha que não está sendo observado, sabe, mas de alguma maneira está, né, então, cara, é só ter um pouco de coragem, e muito planejamento, que a gente consegue, a gente consegue se infiltrar, e, sabe, e atuar, jogar na série A, né, como eu falei. Não, assim, brasileiro, é muito bem-vindo, aqui na Austrália, e, assim, você falar isso, eu estou pensando aqui, eu vou fazer um compilado, depois das outras pessoas, que vieram para as lives, até agora, porque em todas as lives, tem esse momento aí, de um professor, de alguém falando para o aluno, o quanto que respeita os alunos brasileiros, porque realmente o brasileiro, eu acho que pela nossa cultura, tipo, de que tudo na nossa vida lá no Brasil, é muito competitivo, né, você vai entrar na universidade, o vestibular, você está competindo com milhares de pessoas, um emprego, você vai competir com milhares de pessoas, então, a gente já está acostumada a dar tudo de si, por alguma coisa, então, já é natural, sim, então, isso é reconhecido aqui, sabe, porque, no geral, a vida da australiana é muito de boa, a australiana não estuda, a australiana é só, só quer curtir a vida, porque, tipo, são países diferentes, né, tipo, no primeiro mundo, você não precisa ter tanta educação para ter um salário mais alto, porque os salários aqui não têm desigualdade social, né, então, assim, a gente traz uma bagagem de experiências, esforço, que é natural, e eles percebem isso. É, a gente, é como eu falei, a gente, a primeira fala minha foi de que a gente se acostuma a viver no Brasil com o que a gente tem, e depois que a gente conhece algo legal, bom, a gente, a gente valoriza, a gente tem de valorizar, principalmente no começo, quando você está comparando, fala, poxa, eu não tinha isso lá, e aqui eu tenho, uau, assim, a UTS, ela tem prédios fenomenais, novos, que, cara, dá gosto de sentar lá, estudar, eu poderia ficar aqui, sentado onde eu estou agora, porque eu só preciso da internet e nada mais, né, eu preciso dos programas que eu tenho aqui no meu computador, eu preciso, enfim, mas dá gosto de ir pra lá, então, o fato da gente não ter algo no mesmo nível, pelo menos eu não tinha algo no mesmo nível, eu reconheço muito isso, e tento aproveitar o máximo, sabe, e outro ponto, é curioso, assim, como que, aqui, estando num país multicultural, né, poxa, eu não faço ideia, a quantidade de países diferentes que eu tenho, com os representantes de quantos países eu tenho contato lá, incluindo colegas de doutorado, professores, e agora também os alunos, né, outro dia eu conversando, ontem eu conversando com uma colega de lá, ela é do Vietnã, ela é do Vietnã, ela mora aqui há uns, sei lá, 10 anos, e a gente falando de um prédio, quem, quem estiver assistindo, quiser colocar depois o prédio, o Building 2, né, o Building 2, procurar Prédio 2, acho que não vai achar não, Building 2 UTS, vai, sabe, eu estou falando, assim, é um prédio fenomenal, ele parece um, sabe, uma espaçonave, é uma defunção de biblioteca, e tudo mais, e semana passada eu dei aula lá, semana que vem, segunda-feira agora, também vou dar aula de novo lá, e eu saí de lá, falei assim, cara, que bizarro, o que acabou de acontecer, o prédio onde eu também fico, ele também é muito, muito legal, muito moderno, super novo, assim como o outro, eu vou pra lá todo dia, praticamente todo dia, e às vezes, cara, às vezes a gente tem aquela coisa de, está tão acostumado, a gente não dá valor, né, mas eu sempre olho e falo, é sério, eu estou normalizando, entrar nesse prédio aqui, como assim, e voltando a essa colega, ela falando assim, eu falei com ela, eu fiquei impressionado com o prédio, foi a primeira vez que eu tinha entrado lá, e ela falou assim, ah, mas não se impressiona não, porque ele custou bilhões de dólares, e foi dinheiro nosso, aí eu falei, qual o problema? Lá no Brasil, lá no Brasil, os prédios públicos também custam bilhões de dólares, de dinheiro, né, e não são bonitos assim, não dão prazer de estudar, sabe, as universidades, enfim, todo aquele problema que a gente conhece, e que gastam, se for ver qualquer um que está sendo entregue agora, 2024, vai ser com arquitetura de 1960, assim, com coisa feia, quadrada, enfim, e, enfim, sem entrar no método, porque eu também nem estava aqui quando a gente foi construído, mas é diferente, né, como que a gente, de novo, por conhecer, por ter um parâmetro aqui embaixo, a gente quando olha isso, valoriza de uma maneira absurda, e da minha visão, que tem que ser valorizado, sabe, então, cara, só tenho a agradecer essas oportunidades, que a gente tem aqui, que sem sombra de dúvida, seria diferente, e, óbvio, assim, eu estou tocando esse ponto de infraestrutura agora, né, estrutura é muito mais do que só infraestrutura, né, enfim, isso é, é algo muito legal, assim, ter algo pra comparar, é o que você falou do australiano, do, do nativo de país desenvolvido, ele não, ele só conhece o mundo, ele não tem ideia do que ia trabalhar com, com ruim, né, É, e já que a gente está falando de infraestrutura, é, fala pra gente o que você recebeu, quando você começou o seu curso, porque os alunos de doutorado, eles têm direito a várias coisas, né, e que a gente não imagina também, e, e, assim, já que você está falando de comparação, eu acho que os alunos daqui, acho assim, ah, normal receber um computador, porque desde a, da infância lá, eles estudam com tablets e tudo mais, mas, assim, é, o aluno brasileiro, ele come, ele já recebe a bolsa, ele não vai pagar nada pelo curso, ele vai receber um salário pra ele estudar, aí ele chega lá na universidade, faz a matrícula, pega o cartão, e aí ele recebe um notebook, pergunto quantos monitores você quer, essa aqui é a sua sala, aconteceu isso com você? Olha, não, até que não, eu não tinha um notebook, eu, mas eu, eu não sei se eu, na verdade, assim, não um notebook, mas tem, teria disponível, se eu quisesse, o desktop, me perguntaram, assim, do monitor, quantos que você quer, e só que eu sou, mais uma vez, provando o ponto de que, eu sou tão acostumado com menos, sabe, e, na verdade, chegou um ponto que eu falei assim, eu quero continuar me acostumando com menos, continuar me acostumando com uma tela só, para que eu não fique dependente, né, a gente fala muito, é isso aqui em casa, minha esposa, ela adora a segunda tela, e, eu me acostumei, forçando, a não querer gostar, sabe, a não querer usar, porque eu sei que eu vou gostar, é, então, desde lá nos Estados Unidos, eu também tinha um espaço, tinha ali, computador, dois, mas eu não usava, eu preferia ficar com o meu só, meu computador, porque, eu não teria nenhuma diferença, trabalhando em casa, trabalhando lá, foi meio estratégico, mas hoje, é, depois de um tempo, no começo eu falei que eu não queria nada, eu só queria um espaço ali, é, aí eles falaram assim, tem certeza, cara, nem o monitor? Eu falei, tá, monitor, se tiver aí, pode ser então, ele, ó, então eu vou fazer o seguinte, já que você não, aparentemente não tem nenhuma pressa para isso, é, eu não vou te dar um agora não, porque a gente está com uns novos para chegar, aí quando chegar o meu que eu te trago aqui, beleza, beleza, aí, há uns dois meses, chegaram os novos monitores, realmente maiores, mais bonitos e tal, e aí eu tenho, tenho lá no meu espaço, e, só que assim, de novo, eu tento, agora eu estou usando, está vendo, isso cria o hábito e cria essa dependência, mas eu tento não ficar na minha cabeça dependente do segundo monitor, mas assim, o espaço, computador, é algo, se for falar, tinha computador, tinha espaço no Brasil, desde o mestrado tinha, mas, qualidade diferente, qualidade diferente, é, é, eu acho legal aqui, você ter, isso tudo, é, porque no Brasil vai ter, mas vai depender também da instituição, não são todas que vai disponibilizar, tipo, eu trabalhei na USP, e ainda assim, eu compartilhava o computador, o meu doutorado foi na Unicamp também, e eu compartilhava o computador, e assim, são duas, é, universidades de, de, de última, de top, e, e isso, e aqui, é, quando eu comecei a trabalhar, nas universidades aqui, aí me deram a sala, colocaram o nome na, na, na porta, me deram tudo o que eu precisava, eu me senti assim, nossa, muito mimada, sabe? E, eu acho muito legal isso, para a infraestrutura, de bibliotecas, prédios, enfim. Acesso, é, como eu falei, cada área tem um estilo, de recurso necessário, diferente, na nossa, de contabilidade, de finanças, enfim, é, o que a gente mais precisa, é de acesso a dados, são bancos de dados, e, e programas, né, pacotes, estatísticos e tal, e isso a gente tem, isso a gente tem, e tem acesso a uma série de bancos de dados, coisas que, é, lembra que eu falei assim, o meu desejo não era ter aquela experiência de seis meses, e provar tudo do bom e do melhor, e depois, ficar com aquele sonho de, poxa, lá eu tinha, não tem mais, é, e eu fiquei nesse limbo aí por um ano, né, voltei para o Brasil em fevereiro, e saí agora em março, então, fiquei um ano no Brasil, depois de ter ficado nos Estados Unidos, naquela coisa de, aquela coisa saudosista, aquela coisa de, poxa, aqui eu não tenho, e quando eu voltei a ter aqui, uma das principais bases de dados, chamada WRDS, eu voltei a ter, falei, nossa, tô no paraíso de novo, né, então a gente só precisa de poucas coisas, né, de uma base de dados robusta, eu investi numa ferramenta, quando eu cheguei nos Estados Unidos, investi num baita computador, e por isso que eu falo que eu não preciso, porque eu prefiro continuar no meu, que aí eu mantenho, mantenho o padrão de, você já tá acostumado, é, 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 então, esse aqui eu não, vai ficar comigo por um bom tempo, mas, aí também, desculpa, assim, só que, como a gente tá falando de estrutura, uma coisa também que, aqui na Austrália, nos Estados Unidos, enfim, que a gente tem que, infelizmente no Brasil a gente não tem, é poder de compra, então, eu pude fazer isso aí, só porque eu estava lá nos Estados Unidos, mas com verba própria, tem que ressaltar também, com verba própria, isso porque, aqui eu tô tendo bolsa, no doutorado eu tive bolsa, nunca vou deixar de reconhecer isso, mas no doutorado, no período de sanduíche, não, no período de sanduíche, eu tive a bolsa negada, a gente tava ali no período de covid ainda, e, enfim, sem, sem alongar tanto essa história, mas eu sei que eles negaram, falando que eu tinha que ir, na data que eles, disseram que eu tinha que ir, eu falei, não, mas a gente tá num negócio chamado covid, sabe, não sou eu quem define o momento, ele só tem vaga pra mim, em 22, ah, não, você só pode ir agora, aí eu falei, ah, então, pode ficar com, pode ficar com recurso, não quero, não quero saber disso também não, então, a gente, né, minha esposa e eu, a gente conversou bastante, e juntou, nossas moedinhas, e falou, tá, a gente consegue, a gente tem dinheiro hoje? Não, a gente não tem, então, vamos focar, canalizar, então, graças aos nossos esforços, a gente conseguiu ir pra lá, e, e, dali, daquele momento, eu já tava mais do que certo, que eu falei, cara, eu não quero esse, não quero viver nesse modelo de incentivos aqui, sabe, por mais que eu, como eu falei, ainda estou, né, mas eu estivesse trabalhando numa universidade, numa faculdade privada, né, na FUCAP, logo, o sistema de incentivos é diferente, por mais que eu estivesse no mundo privado, o ambiente de pesquisa ainda, ele respira um pouco do mesmo ar, sabe, então, vou deixar resumido assim, respira um pouco do mesmo ar, gostei, então, eu falei, cara, não, não é isso que eu quero pra mim, não me vejo aqui, daqui a cinco anos, ou melhor, se eu ficar daqui a cinco anos, eu vou me ver com os colegas, reclamando do mercado aqui, reclamando disso, reclamando daquilo, eu não quero ficar reclamando daqui a cinco anos, eu quero fazer minhas pesquisas, eu quero crescer na carreira, eu quero estar onde os meus, sabe, as pessoas que me inspiram estão, então, não daqui a cinco, pra chegar no nível deles, vai demorar um pouquinho mais, mas, isso foi uma força, assim, sem sombra de dúvidas, esses espinhos, esses problemas que eu experimentei no Brasil, me mostraram que eu, era aquilo mesmo que eu queria, sabe, eu queria sair, eu queria, eu queria, eu queria, totalmente compreensível, eu acho que é o sentimento da maioria, exatamente isso, já que a gente entrou no assunto, custo, poder aquisitivo, você está em Sidney, que é uma das cidades mais caras do mundo, você está como bolsista, a bolsa é no valor de 37 mil por ano, não é um valor muito alto, comparado aos outros salários da Austrália, mas já é uma boa ajuda, e aí você também faz tutoria, né, também, para quem não sabe, essas tutorias são como se ele fosse assistente de um professor, com um cargo maior responsável pela disciplina, então, ele auxilia o professor professor nessas disciplinas, e aí é um cargo remunerado também, que paga bem, porque é um valor tabelado pela titulação, então, quem tem doutorado vai receber o valor mais alto, e aí, como que está sendo essa administração para você, o valor que você recebe, é suficiente para se manter em Sidney, porque essa também é uma questão muito frequente aqui, que os alunos ficam, Adriana, mas eu vou passar fome lá se eu ganhar essa bolsa na Austrália, porque todo mundo fala que é muito caro, realmente a Austrália é muito cara, todas as contas são semanais, e quando a gente fala assim, ah, porque o aluguel é tanto por semana, o pessoal fica, meu Deus, como que alguém paga isso por semana? Mas aí, como que está sendo a sua experiência? Está dando para viver com os recursos que a universidade está te proporcionando? Legal, ótimo, assim, eu, isso aí, por eu ser da contabilidade, tinha que fazer meu dever de casa ali, de fazer bem as contas, fazer um planejamento financeiro bem feito, e me assustou sim, quando eu comecei a olhar preços das coisas, e a conta não fechava 100%, mas eu confiei, na época o meu coordenador, ele me deu essa confiança, dizendo assim, não, cara, relaxa que não vai ser só isso, eles vão te dar ali matérias, vão te dar tutoria, você vai ter algumas coisas para fazer, que vão complementar a sua renda, e eu falei, beleza, assim, a conta fecha, mas, por, né, meus cabelos brancos entregam que eu não sou mais novinho, e a gente também tinha nossas reservas, né, então, o pensamento foi, ah, eu acho que, ok, não fechar 100%, a gente complementa, aí eu vou arredondar aqui para uns 90%, alguma coisa por cento, estou olhando só para a bolsa. Mas, a gente, de novo, a gente veio aqui, minha esposa veio comigo, significa que a gente está aqui morando em uma casa sozinho, sozinhos, a gente está muito bem localizado, a gente conseguiu fechar direto com a imobiliária, coisa que é bem difícil para um estudante tradicional, melhor, para um imigrante tradicional. O imigrante tradicional, ele vem, ou intercambista, né, ele vem, ele acaba tendo que dividir, compartilhar quarto, às vezes compartilhar quarto, né, não só compartilhar casa. A gente até estava preparado para fazer isso se fosse preciso, mas a gente viu que tinha como, e, por causa dessas reservas, por causa desse planejamento bem feito, a gente conseguiu olhar e falar assim, não, eu acho que está tranquilo, a gente consegue ir complementando, para fechar ali a semana, né, consegue ir complementando, porque estava bem perto disso. E a gente também sabe, mais uma vez, a gente sabe segurar a onda. Se precisar, a gente sabe muito bem segurar a onda. Esse tipo de flexibilidade, esse jogo de cintura, esse, no sentido positivo, esse jeitinho brasileiro, faz com que a gente consiga, me fez conseguir segurar as contas. Por exemplo, comer fora é caro em qualquer lugar do mundo. Então, poxa, seria, seria, seria muito inconsequente da minha parte, sair comendo fora, comprando comida fora. E, felizmente, como eu falei, eu falei que eu só falo de cozinha e futebol, nas minhas analogias, porque eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar. Então, eu já tinha esse hábito de fazer, e isso economiza bastante. Então, tem algumas estratégias aí, para ajudar a fechar essas contas. Tem mais, tem mais coisas, né, como editar. Qualquer tipo de serviço é caro, então, se você puder editar. É, e essa questão da alimentação, é até cultural na Austrália. Todo mundo leva o seu, seu lanchinho do almoço, aí vai almoçar ali na, na grama da universidade, em alguma área. É, é super comum, as pessoas não gastarem dinheiro, para almoçar fora, assim, mesmo quem tem grana, tipo, não é. Tem, 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 é bastante comum mesmo, assim, você vê muito, como você falou, ver na grama, aquela coisa bem bonita, assim, friozinho, você está ali na grama no sol, comenda, é legal mesmo. então, isso é uma estratégia. Agora, tem, tem um ponto aí, que é legal, assim, quando a gente faz as contas, é, e olha o valor, que eu não estou pagando, mas o valor que eu estou recebendo, e converte, eu já fiz essa conta, isso passa de um milhão de reais. Isso. Só que, fala, nossa, então, você está ali recebendo um milhão de reais, não é justo falar assim, né? Porque a conta tem que ser feita semanal, tem que se parar um jogo de trigo livre, enfim, todo custo de vida tem que estar nessa conta. Então, a gente já fez certo falando do custo de vida, é caro, é realmente caro, mas seria, poxa, então seria melhor, seria melhor fazer no Brasil, seria, já que vai passar dificuldade lá, é esse que é o ponto, não passa dificuldade, é só saber, segurar a onda. Até o momento em que, eu comecei a fazer as tutorias, as tutorias, é, eu estava ainda esperando, eu comecei tem um mês, eu estava esperando para saber, como é que elas seriam. E, cara, como eu já, eu esqueci de falar, tem 10 anos que eu dou aula no Brasil, né, eu já vinha dando aula no Brasil há 10 anos, é, eu comecei com 23, hoje eu tenho 33, é, apesar de não aparecer, mas eu tenho 33. E, eu sei muito bem o que é fazer tudo, é, bater o escanteio, correr, cabecear, bater a falta, ser o goleiro, ser o gandula, ser o roupeiro, eu sei fazer tudo, né, eu estava acostumado a fazer tudo. E, aqui, para a tutoria, eu não preciso fazer absolutamente nada em termos de preparação de material, preparação de exercício, eu só preciso chegar lá, conduzir os alunos na execução das atividades, corrigir essas atividades, tem que fazer, talvez eu faça hoje, não sei, semanalmente. E, como você bem falou, eles pagam bem por isso, eles pagam para tudo, eles pagam para corrigir, eles pagam para estar lá em sala, vai ter aplicação de prova agora, eu recebi e-mail hoje, dizendo que eles vão priorizar os alunos de doutorado, então, assim, tem oportunidade de extras, né, demorou ali uns três meses para isso começar a acontecer, três, quatro meses para isso começar a acontecer, mas acontece. Aí, quando eu estava nesse processo de aguardar, né, uma doutoria, será que eu vou conseguir? Quantas doutorias? Me veio um outro processo, me veio a oportunidade de participar de um processo para não ser doutor, mas ser o professor, de fato. Não o subject coordinator, mas o staff member, sabe, porque tem uma estrutura diferente, tem o coordinator e tem o staff aqui, que muitas vezes repete o coordinator. E, cara, eu fui convidado para ser um staff member numa disciplina, que até depois que eu vim saber que era uma disciplina do mestrado, então, já tem aí, eu comecei junto, começou na mesma semana, essa aula no mestrado e essa aula na doutoria. Automaticamente, a aula vai ser mais bem paga do que a doutoria. A doutoria. Então, por um período, né, um período de aula, de quatro meses, mais ou menos, tá muito bem financeiramente. É um sonho, né? Claro que toma tempo, tem muito preparo. Aí depois me chamaram para uma outra aula extra, que foi o que eu falei que eu dei aula nessa, no prédio 2 lá. Foi uma outra aula ainda, então é algo a mais. Legal, as oportunidades aparecem à medida que a gente mostra serviço. então, sabe, nada é em vão e eles reconhecem, isso é muito bom. E só para o pessoal saber, é ok conciliar suas atividades da pesquisa com esses, essas aulas, essas tutorias, essas aulas que você está dando? Dá para conciliar direitinho? Com a tutoria, é perfeitamente, não atrapalhei nada. tutoria, você vai gastar ali algumas horas, de fato, né? Preparação, de novo, na minha situação, pelo fato de eu já ter experiência de sala de aula, por já ter ensinado, o conteúdo é o mesmo, tecnicamente falando, então, super, dá super. As aulas, a responsabilidade é maior, aí eu preciso estudar mais para isso, eu preciso me preparar por mais tempo. Então, dependendo de quão confiante você está com o resto da jornada, isso pode ser um empecilho. E também, você precisa da bênção do coordenador, né? Então, eu não aceitaria se meu coordenador, se meu, perdão, se meu orientador, se meu orientador não tivesse visto com bons olhos isso, né? Então, ele deu ok, eu falei, sim, aceito. E foi algo bem, bem rápido, porque eles confiaram no meu currículo. Ele falou, você está dizendo que seja, de fato, né? nos últimos dois anos eu vinha dando aula na FUCAP, dando aula, eu acho que eu dei aula em uns 16 turmas, alguma coisa assim, juntando, graduação, MBA, mestrado e doutorado. Então, eu já tinha um bocado de experiência técnica, enfim, que mostrava ali que, confia em mim, mas eles confiaram muito rápido, assim, foi algo que me surpreendeu. Não fizeram nenhuma aula teste, nem nada disso. simplesmente confiar. você tem história, você tem um currículo impressionante, não tem muito o que questionar. Eles estão vendo que você tem experiência. Eles acreditaram. E assim, está sendo muito legal, muito legal mesmo, mas eu estou me preparando bastante para dar conta do recado, né? Então, está legal, os feedbacks dos alunos, eles chegam para, teve um que chegou para me perguntar sobre empresa para procurar estágio. Olha só. O outro, a gente precisa fazer o trabalho no final do semestre, eu posso te mostrar para ver como é que está? Pode. Eu recebi ontem, antes de ontem, ontem. Então, assim, o fato de que isso está acontecendo com naturalidade me mostra que eu acho que eu estou dentro do padrão, sabe? Eu acho que eu estou dentro do esperão. Então, é bem legal. Agora, para quem não tem essa carga, pode ser algo arriscado, sabe? Sair pegando, mirando o dinheiro, sabe? Eu acho que vai dando tempo ao tempo, umas tutorias aqui, e outras ali, sem querer, sabe? Estrapolar. Perder o equilíbrio aí, extrapolar e não conseguir dar conta do recado. E a sua rotina da pesquisa? É flexível? Por exemplo, você pode trabalhar de casa? Porque eu imagino que na sua área não precisa ir para laboratório, igual a minha, que a gente precisa estar ali operando equipamento, fazendo experimentos, tudo mais. Mas na sua área eu imagino que não. Então, assim, você tem liberdade de trabalhar de casa, você tem liberdade de fazer seu horário? Como que é isso combinado com o seu orientador? Porque, claro, tem que ter a anuência dele, né? Isso. Você tocou, o final é a resposta. O perfil do orientador é que vai editar o ritmo. E meu orientador, ele é um cara que, poxa, o match foi muito verdadeiro, assim, o que a gente entende de maneira de viver em sociedade, casa muito bem. Então, ele segue muito o conceito de liberdade, sem entrar tanto no mérito. E a liberdade vem com responsabilidade, né? Então, ele fala assim, ó, eu, você não precisa vir para cá, eu sei que você é capaz, você só precisa entregar quando a gente definir os prazos. Só que aí, eu optei por estar presente, me fazer presente, primeiro, para aproveitar toda aquela estrutura que a gente já falou, e, segundo, também para mostrar que eu, sabe, mostrar que eu, eu sou desse tipo, eu gosto de estar lá. E é verdade, esse é o meu tipo. Eu acho que tem, ganhei muita coisa com isso, estando lá, ganhei muitas amizades, já fazendo amizades, reconhecimento dos professores, enfim, isso é interessante. E aquela famosa, quem não é visto, não é lembrado, né? Então, eu me falo. Eu ia falar isso, que é uma oportunidade de fazer network, o network aqui é super importante, você ser conhecido no ambiente que você está. Então, tipo, vale muito a pena, mesmo se você tem a oportunidade de trabalhar de casa, vai para a universidade, faz amizade com todo mundo, seja conhecido por todo mundo. Porque qualquer oportunidade que vai ter, principalmente para quem está construindo uma carreira, as pessoas vão lembrar de você. Até, perfeito, até pelo inglês também, né? Para se manter, para a gente se manter praticando dentro de casa, poxa, não tem jeito, nunca vai ser a mesma coisa. Por mais que a leitura seja escrita, seja em inglês, nada como esbarrar. E principalmente aqui, de novo, numa cidade, um espaço que é recheado de culturas, de sotaques, consequentemente, é muito rico você poder moldar, melhorar ainda mais a sua habilidade, a sua capacidade de entendimento de outros sotaques. Porque, embora o australiano é famoso por ter um sotaque complicado, é verdade, mas na academia, pode ser nos Estados Unidos, pode ser aqui, a gente não vai lidar só com os nativos, assim como a gente. Tem outras pessoas de outros países com outras características, né? Então, isso é muito bom também para o ouvido, para treinar fala, para treinar o inglês de maneira geral. Então, isso também considero que foi uma oportunidade, também foi um ganho, né? na minha trajetória até aqui. Ir para lá também me permite aprimorar o inglês sem sombra de dúvida. É, aí você fica cada vez mais confiante. Exato, exato. Então, é bem bom mesmo. E as suas perspectivas futuras? Você quer ficar na Austrália? Você vai voltar para o Brasil? Qual que é a sua ideia? se você já tem uma ideia? Porque também não precisa, né? Ah, chegou desse dia, eu quero isso. E pensamentos mudam também. Mas hoje, assim, o que você acha? Você está construindo um caminho para pegar a residência permanente? Você acha que quer ficar na Austrália? Eu tentei, eu juro que eu tentei me preparar para dar uma resposta mais direta para esse ponto da nossa pauta, mas não tem uma resposta tão direta, não. A única coisa que eu consigo delimitar é que não é nosso plano voltar para o Brasil. Voltar para o Brasil realmente não está nos planos. E eu estou deixando um pouco a coisa acontecer, assim, e felizmente a gente está colhendo bons sinais de que aqui tem oportunidade, mas também tenho tentado conversar e criar relacionamentos com outros centros como a Nova Zelândia, que também é um baita, embora não tenha ido, não tenha visitado ainda, mas, assim, é reconhecido como um grande centro que também, em termos de qualidade de vida, é bem parecido, pelo que dizem, até mesmo nos Estados Unidos. Então, eu tento me fazer meio polvo, me colocando em contato com várias partes do mundo para que a gente tenha a opção de escolher. Eu acho que ainda está cedo para a gente bater o martelo, acho que está cedo para a gente apostar fichas, mas eu sempre tentei, nesses muitos anos aí, eu sempre tentei criar problemas bons, né? Criar problemas e depois pensar como resolve. Eu tenho plano A, B, C, D e todos eles bons, porque a gente tinha um interesse no começo de ir para a Europa, de tentar, minha esposa tem cidadania italiana, ela ficou lá um tempo, toda a história do sanduíche que acabou sendo na Flórida, na verdade, seria em Milão, mas aí tudo mudou, Covid, tem uma longa história aí, encurtando, tem, assim, alguns pontos, né? Então, Austrália, aí depois apareceu essa possibilidade de Nova Zelândia, Europa ali, concentrando na Itália, alguns contatos na Inglaterra, mas talvez o mais forte seja na Itália, e alguns contatos nos Estados Unidos, então, vamos tentando, vamos tentando fazer contatos. Tá aí, cidadão do mundo. Eu acho que as pontes estão feitas, o mais importante é nesses próximos três anos, o curso para estudante internacional de três anos e meio, é eu entregar, 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 mostrar, sabe? Tudo que eu prometi é entregar. Aí, né, eu acho que vai ser mais fácil de vender meu portfólio, falar assim, cara, eu sou isso aqui, né? Eu tenho isso aqui para mostrar, então, me dá uma vaga aí. E eu acho que o caminho pela frente vai ser bacana, vai ser bonito, sem pressão, de tem que ser aqui, tem que ser ali. Quero, se não for ali, eu vou ficar triste. mas uma coisa que a gente tem aprendido a valorizar muito é a qualidade de vida. Então, e qualidade de vida é um termo meio genérico, né? Isso não significa que tem que ser milionário, não, é estar num lugar em que dá prazer de estar, né? Que está seguro ali, logo, aqui tem muitos bons positivos nesse aspecto, sabe? foi-se o tempo que a gente falava da Europa como o lugar seguro, não, tem vários lugares lá também que colocam medo, não medo, mas, enfim, não medo que a gente seja do Brasil, então, a gente... Nossas referências são outras. Exato, exato. Enfim, então, para o futuro, continuar mantendo essas pontes bem feitas, mas, principalmente, entregar, que é o resto, vai ser consequência. Sabe o que eu estou observando, assim, que você está falando muito de entregar e eu acho que você já está recebendo muito desses frutos que você tem plantado desde sempre, não é só na sua trajetória aqui na Austrália que fez seis meses recente, mas de tudo que você fez desde lá do Brasil até aqui e que a Austrália está reconhecendo e está te dando todo esse reconhecimento. Então, assim, você já está recebendo por essa entrega que você está fazendo, sabe? E é isso. Eu acho, eu sempre digo para o pessoal que não existe esforço que não seja recompensado. Se você se esforça, você é recompensado. E aí, eu queria te perguntar uma coisa que a gente não falou. Sidney, você já está apaixonado por Sidney? Porque eu morei em Sidney e eu amo. É uma cidade linda, maravilhosa. Como que está seu coração em Sidney, o da sua esposa? Vocês já estão amando a cidade? Desde o primeiro, ela está fazendo joinha aqui dizendo que sim. Desde o primeiro momento, assim, a cidade é muito bonita, muito, comparativamente, silenciosa, muito, silenciosa não morta, silenciosa de respeitosa. Cara, transporte público muito bacana. Tem quem reclame, tem, depois que você já está aqui, você até tem motivos para falar, ah, nossa, às vezes ele atrasa. Mas a gente está no começo de linha, então para a gente ele está sempre na hora. Se ele está marcado para, sei lá, 10h22, 10h22 ele vai estar lá. Enfim, quem já está acostumado com o bom, acaba arrumando ali pelo ovo para poder reclamar. De novo, assim, as praias são lindas. Falei, a gente pôde dar um passeio hoje com os amigos que estavam aqui. É muito bonita, é muito bonita e muito segura, assim, você vê, a gente veio no Ferry, agora a gente foi a Manly hoje, que é uma praia que você deve conhecer. E, poxa, você tem ali no Ferry, primeiro, a vista já é muito bonita e você tem uma pessoa com um Macbook fazendo uma uma videoconferência despreocupado de que tem alguém olhando torto, sabe, outro dia no ônibus a mesma coisa, um cara com o computador na mão e saiu na rua de noite já, continuando a ligação dele. segurança, sem sombra de dúvida, é a coisa mais batida, eu sei, porque é muito verdadeira. Então, você junta segurança com um lugar lindo que só cresce, que, sabe, você vê prosperidade, essa multiculturalidade, ela pode ser vista de uma forma muito positiva, que é a experiência de encontrar pessoas, a possibilidade de encontrar pessoas de diversos países, se entender diversas culturas, ouvir diversas, isso é muito rico, isso é muito rico. Então, acredito que são poucos lugares no mundo que você tem uma riqueza combinada com, riqueza cultural, combinada com segurança, com beleza natural, como aqui. Então, é uma cidade maravilhosa, muito, muito linda, cara, mas muito linda. É, eu concordo, linda demais. E aí, quando você tiver uma oportunidade também, venha visitar Perth e as outras cidades da Austrália também, todas são muito lindas, todas que eu já fui, ainda não fui em todas, mas, assim, a Austrália inteira, no geral, é um lugar mais lindo do que o outro. É, a gente... Super recomendo, viajar pela Austrália. É, a gente fez amizade com um casal de brasileiros, coincidentemente, lá de Vitória também, onde morava, a gente morou do lado, coincidentemente, anos atrás, e eles moraram nove anos em Perth, aí em Perth, e, assim, a experiência que eles passaram pra gente é de que é um lugar único, parece, como eles falaram, se não me engano, eles falaram que é tão arrumado, é tão lindo, que parece até uma casa de boneca, né? De tão perfeita, pequena. tem umas praias que eu sempre falo assim, que parece que é fake, parece que não é real, a água é tão azul, a areia é tão branca, que parece assim, nossa, o que que eu tô vendo? É um filme, é um quadro? não é real, mas é realmente, aqui é um lugar único, é muito bonito, vale a pena vir. É, ainda quero, queremos, a gente não saiu daqui ainda, talvez, a gente vai tentar fazer o tradicional, né, subir lá pra Queensland, conhecer alguma coisa pro lado de lá, depois jogar pra esquerda aí, visitar por Earth, eu acho que tem espaço, a gente, foi até uma coisa que o meu orientador falou na época, ele falou assim, cara, antes de pensar em ir pra Tailândia, ir pra não sei aonde, tem muito lugar pra você conhecer na Austrália, é muito grande, muito bonito, então, e passagens baratas também, isso é um ponto, né, a gente tá vendo que tem oportunidades muito baratas de visitar, né, por exemplo, ir pro extremo oposto que é a E-Purse, pagando um pouco, enfim, coisas desse tipo. O que é legal, o que é muito tradicional, ah, desculpa, eu te interrompi. Não, que fazem a coisa valer a pena, ainda mais. O que é legal, e que é muito tradicional aqui, é viajar de carro, então, assim, mas, assim, precisa ter tempo, né, porque é tudo muito longe, mas, assim, todos os pontos das estradas são muito bonitos, então, vale muito a pena ir de carro. Eu morei em Sidney, quando a gente mudou pra Perth, a gente veio de carro, 22 dias, fazendo o trajeto pelo litoral. Foi a melhor experiência da minha vida, tipo assim, os lugares que eu vi, indescritível. É muito bom. Minha esposa já tá aqui querendo alugar um motorhome pra gente fazer isso. Faça, faça isso. Super recomendo. Que legal, que legal. A gente fez um pequeno, assim, tira 20 horas dessas 22 aí, a gente foi aqui pra baixo, mais pro sul, né, pra Kayama, não sei se você teve a oportunidade de ir. Uma cidadezinha linda, 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 linda. Um centrinho, sabe, uma coisa muito bonitinha, as praias fenomenais. Praia, eu vou dizer que é meio parecido com a daqui, que é linda. Então, muda um pouco a vibe, lugarzinho mais pitorescozinho, assim, cheio de casarões, meio que casa de revista, sabe, aquela coisa linda de ver, nossa, foi muito bom. Aí foi uma coisa que a gente fez de carro, numa estrada, num tapete, a gente alugou um carro pra esse fim de semana, a gente foi acampar, enfim, tem essas possibilidades, né, de dar um pulo aqui, alugar um carro e fazer, mas a gente quer coisas longas assim, a conversa é outro nível, né? Mas você vai ter, você vai ter as férias, porque quem é bolsista tem direito às férias remuneradas, você é cheio dos direitos. Não se preocupe, você vai ter a oportunidade de fazer tudo. Vocês. Paulo, doutor Paulo, eu queria normalizar muito, chamar os acadêmicos de doutores, porque a gente de fato é doutor. É, mãe. E ninguém chama a gente de doutor. Nem a gente mesmo, né? Mas, doutor Paulo, eu queria muito te agradecer por ter compartilhado a tua trajetória com a gente. Eu, pessoalmente, eu sinto muito orgulho de ver brasileiros se destacando no exterior, de ver brasileiros como você, com essa história sensacional, toda essa trajetória de estudo, experiência com a educação. ensinando, tendo todo esse destaque em uma das melhores universidades do mundo, que é a UTS. Então, eu só te agradeço pelo seu tempo, por ter doado esse conhecimento para a gente. E muito, muito obrigada mesmo. Que legal, legal. Eu também agradeço, assim, eu acho que o trabalho que vocês fazem, eu falei no início, no nosso primeiro contato, eu valorizo demais, eu acho que precisamos de mais empurrões e holofotes que não é para a gente aparecer, é para mostrar que venham, assim, pensem em vir, mas se eu puder deixar essa mensagem final, não venham na loucura, façam planejamento financeiro, de vida, pensem na ida e na volta, ou como, pensem no futuro, não na ida e na volta para o Brasil, mas pensem na entrada e na saída do doutorado, porque é um passo muito importante e tem que ser dado com muita cautela, com muito planejamento. Planejar é legal, dá muito trabalho, mas executar é mais trabalhoso ainda, precisa de mais coragem ainda, e sem planejamento é tiro no escuro. Então, é muito legal, assim, saber que tem mais pessoas se lançando nisso e que tem pessoas como vocês que estão nesse meio de campo dando coragem, dando suporte, isso é muito bom mesmo, também estou de parabéns por isso. Obrigada. Pessoal, agradeço muito todo mundo que acompanhou a live, os que ficaram uns momentinhos e saíram, os que ficaram até o final, eu queria dizer que a live vai ficar salva tanto no feed do Instagram, e eu vou editar e colocar no YouTube até amanhã, então vai ficar aí para quem quiser assistir depois. Então, um abraço, Paulo, um abraço para quem está assistindo, um abraço para sua esposa, e tchau, tchau, gente, boa noite para quem está na Austrália, bom dia para quem está no Brasil. Abração, gente, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.